Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, a pedido de um inscrito, eu vou mostrar pra vocês como é feita a troca da lâmpada do ar analógico Vou mostrar como abre o painel, eu não vou trocar da minha porque a minha tá ok, eu vou mostrar pra vocês como que abre Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu joinha aí no vídeo e se não é inscrito, se inscreva no canal, vamos nessa Então galera, a gente vai começar removendo aqui Tem que tirar aqui a coifa Espera aí que como a mão é complicada A gente vai remover as molduras aqui Olha o do outro lado Como a mão é complicada Então galera, removendo as molduras laterais vai ter o parafuso aqui E o outro aqui, tá? Já tá sem A chave é uma Torx T20 Feito isso galera, tirando os dois parafusos é só puxar O acabamento aqui Galera, após remover a moldura A gente vai arrancar os botões Como esse tá mais duro Você vem aqui, coloca um paninho E puxa com alicate Espera aí galera, como a mão tá difícil, eu vou tirar aqui Bom galera, feito isso Agora a gente vai Pra ficar mais fácil Aqui já daria, ó Tem uma travinha aqui, ó E uma desse lado aqui é igual Deixa eu ver se já dá ou se vai precisar Tirar Então você vem com uma chave bem fininha aqui, ó E empurra o acabamento aqui, ó Já volto com vocês Então galera, tirei a frentinha, né? A moldurinha aqui Tirando a travinha Aí galera O meu Eu tirei mais pra mostrar pra vocês Porque o meu, ó Tá vendo aqui, ó Como o meu painel é modificado Eu tirei as lâmpadas originais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tirei as originais E Coloquei essa fitinha de LED No de vocês galera Vai tá a pontinha da lâmpada aqui E aqui, ó São duas lâmpadas São duas lâmpadas, tá? Elas iriam tá aqui, ó Aí é só você remover Você pega alguma Alguma coisa Pra você puxar a lâmpada aqui, ó Pra não quebrar, tá? Aí é só encaixar a outra Eu não recomendo Se vocês estão com a intenção De colocar LED aqui Eu não recomendo, tá? Por experiência própria Não fica bom Por que não fica bom? Esse plástico aqui, ó Tá vendo que o meu tá até pintado? Ele é amarelo E Aí O que acontece? Quando você coloca um LED branco Ele não vai ficar branco Ele vai ficar meio amarelado Eu pintei com a intenção De ver se melhorava Esse aspecto Mas mesmo assim Continua amarelado, tá? Então não adianta Se vocês Se vocês querem trocar Pra pôr LED Não vai ficar bom Vai ficar diferente Das outras cores A única cor que fica legal aqui É azul Igual tá no meu Deixa eu ligar aqui Vou ligar o carro Tá vendo? São LEDs azuis Que é o mesmo do Do rádio, tá? Depois de montado Eu mostro pra vocês Então galera Seria Seria isso Ia tá aqui As duas lâmpadas Pra fora Vocês iriam Puxar ela aqui, ó E colocar a nova Caso a de vocês Estão queimada Agora se vocês Ah não Mesmo assim Eu quero pôr o LED Não sei o que lá Cadê ela? Aí galera Teria que tirar aqui, ó Tem dois parafusos aqui, ó Tem um parafuso aqui Um aqui Vocês iam tirar Aí vocês iam empurrar Pra frente Aí já ia sair aqui Lá atrás Tem dois cabos de aço Que é o cabo dos Dos reguladores Aqui do ar Um do ar frio Um do ar Aliás Da posição E do ar frio O ar quente Esses cabos É um saco Pra tirar Pra colocar de volta E teria que Remover o rádio também Pra colocar A lâmpada de LED Tá? A minha tá assim aqui Tem uma Deixa eu ver se tem Assim, ó Tá vendo? É uma lâmpada de LED Daria só essa pontinha aqui, ó Pra fora Se a minha tivesse com as duas Então, galera Se vocês querem trocar por LED Eu não recomendo, tá? Vai ser perca de tempo Vai ficar feio esteticamente A única cor que dá certo É o azul E se vocês acharem Esse LED azul também Costuma ficar dando Ela costuma ficar piscando Não sei porquê Alguns amigos meus Trocaram também Acontece a mesma coisa Fica piscando Tá? Então, a melhor alternativa Que eu achei Foi colocar uma Uma fitinha de LED Aqui, ó Coloquei com três Já ficou bom Já Tá vendo? Uma fitinha de LED Eu puxei lá atrás Onde dá o contato Da lâmpada, né? Aqui, ó Os dois fiozinhos E fiz a ligação Tá? Então, esse vídeo, galera Era mais pra mostrar Pro pessoal Como é que desmonta aqui, tá? Pra não quebrar a cabeça Igual eu A primeira vez Eu desmontei tudo Mas foi porque Eu fui pro LED Pra trocar a lâmpada É só puxar aqui, ó E tá pronto Aí, agora É só fazer o caminho reverso, galera Bem fácil É bem fácil Com uma mão, né? Com duas mãos Aí, ó Deu clique aqui Tá encaixado já Os botões É só pressionar, cara Convertir Deixa eu dar aqui Tá aí, galera A caixa moldura de volta Aqui Deixa eu arrumar aqui a dor Peraí, galera Coloco o parafuso de volta, né? Coloco do outro lado Coloco aqui E é isso, galera Tá feito Então esse é um vídeo Que eu tava devendo aí Pra um inscrito aí Que ele me pediu Tá aí Bem fácil Deixa eu ligar aqui Pra ver se Vou mostrar pra vocês Não vai dar pra ver É, galera Não vai dar pra Mostrar pra vocês Mas eu deixo uma foto aí Depois Então, galera Procedimento bem fácil Aí pra trocar as lampadinhas É Se gostou do vídeo Deixa seu like aí Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Se inscreve no canal, tá? É... Ah Eu tô devendo um outro vídeo aí Pra galera aí Um inscrito pediu De como Trocar a luzinha aqui Essa luzinha aqui Tá vendo? Deixa eu tirar essa bagunça aqui Tá vendo? Essa lâmpada aqui, galera Ela costuma cair Deixa eu tirar aqui Ela costuma aqui Tá vendo? Ela deu Ela costuma cair Eu vou fazer um vídeo também Mostrando como que troca ela É porque aí tem que remover Mais coisas do painel Do painel Mas eu vou fazer um vídeo Também mostrando aí Então já se inscreve no canal aí Deixa um comentário aí E até a próxima, galera Valeu, obrigado Obrigado E aí